Música Ministro Interior, Simona Relatório, Conabacazo, Tirocane Jovem, Nenrua e Ressuco Lorba. Ministro Interior, Francisco Guterres, Simona Relatório, Ressuco Mando, Geralt Pentele, Conabacazo, Confronto Entre Jovens Sirao Sissuku Lorba no Carabau e o Municipio Bobonaro. Nem desconfía membro Pentele Tirucane joven Nenrua. Música Música A capacidade e especializações em empresas de investidores, esses custos devem investigar? Não, mas estamos lá. Estamos lá investigando. Você está aqui dizendo, fez o Membro do Pente? Sim, o Membro do Pente, mas ele escreveuu o papel de árbitro e todos eles são caros e os exigentes. Eles estão lá e eles acham os coros para fazer a lei e estão lá. Então, a gente tem que estabelecer fatos completos. A gente tem que fazer conclusão para o tribunal. Comandante Jeral Pentele, Comissário Jeral Endriki da Costa, se tornou a proses de tiros de jovens e Bobo Narone, se tornou a proses de investigação. A gente tem que continuar a investigação. A proses de investigação, a proses de investigação. A proses de investigação, a proses de município Bobo Narone, não é. A proses de investigação, a membro de investigação. A gente continua a proses de investigação. Antes, Diretor Klinica Hospital Nasional Gidu Baldares, Marcelino Correia, ateten, vitima nain rua, nebe hetantiru. Ida honaran Jemaya, o idade tonurresin rua, hetantiru iha parte tilun. No balamusan saihusi inus, no juaninyu dos santus. O idade tonurresin gida hetantiru iha kelen partelos. John Carlos David Gonçalves, Jemen.